O apenado, monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Otanael Braz Lima, de 31 anos, foi executado a tiros. O crime aconteceu no município de Itapuando Oeste, a cerca de 110 quilômetros de Porto Velho. Otanael estava dentro de um veículo conversando com uma mulher, quando um homem se aproximou em uma motocicleta de cor vermelha e efetuou vários disparos. Ele foi atingido com tiros pelo corpo e na cabeça. A delegada levantou a hipótese de que o crime pode ter sido por acerto de contas, já que Otanael possuía várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio. O caso continuará sendo investigado pela polícia civil. O Otanael Vugnatan foi morto essa noite, no dia 11 para o dia 12, dentro do veículo dele, que era um Uno, e com alguns disparos de arma de fogo. Ele estava na companhia de uma testemunha, até então, pelo que nós tivemos conhecimento. E tudo indica que teria sido uma execução por acerto mesmo, de contas. Porque o Natan tinha algumas passagens por tráfico, homicídio, e até então, estava sendo, inclusive, monitorado pela questão de ainda continuar com essa prática do tráfico, após ter saído do presídio.